Três filhos, nove netos, onze bisnetos, 102 anos de histórias para contar. Eu tinha cinco anos quando vim de Buenos Aires e nós viemos de trem. Boa memória e bom humor, até nas horas difíceis. Tá bom, tá bom, eu vou sentir. Dona Eugênia é vaidosa e curiosa e tem uma saúde de dar inveja. O que remédio a senhora toma, por exemplo? Toma? Nada. O sangue dessa professora aposentada guarda segredos que a ciência pretende descobrir. Os pesquisadores querem entender como as células do cérebro de Dona Eugênia funcionam nesta idade. A senhora tem algum gênio, que é o que a gente chama de gênio protetor, que faz a pessoa envelhecer bem. E se a gente descobre o que ele faz, isso pode ajudar muita gente a envelhecer de uma maneira saudável. Tão saudável que Dona Eugênia ganhou um apelido carinhoso das netas. Simônia Carolina me chama de anormal. E eu acho um graça, porque eu faço tudo o que as normais fazem. E eu sou anormal. O que parece anormal para as netas, serve de fonte de inspiração para Maiana Zatz. Quando olha para estas letrinhas, a geneticista enxerga o futuro. Eu me apaixonei pela genética, disse eu quero estudar isso. E eu me lembro que a minha mente tinha maior dificuldade de explicar para as amigas o que era a genética que a filha dela queria estudar. Os estudos desta israelense naturalizada brasileira ajudaram a decifrar os 20 mil genes do nosso DNA em parceria com pesquisadores de outros países. Desde então, Maiana Zatz tenta descobrir a função dos genes. Uma informação essencial para o tratamento de doenças como as distropias neuromusculares, ainda sem cura e que atingem uma em cada mil pessoas no mundo. A gente tira a célula do paciente, faz no laboratório linhagens, por exemplo, de células nervosas, células musculares, enfim, onde tem o problema. E aí a gente pode estudar várias estratégias para corrigir o defeito genético. Enquanto isso não acontece, o Centro de Genoma Humano, comandado por ela na Universidade de São Paulo, oferece um aconselhamento genético que permitiu a muitos casais ter filhos com segurança. O trabalho tem como base um banco de dados com 27 mil pacientes e familiares. Quase tão difícil quanto mexer com genes é achar tempo na agenda desta cientista, que liderou no Brasil a luta em favor das pesquisas com células-tronco. Premiada em todo o mundo, Maiana Zatz já publicou 340 artigos científicos e teve mais de 15 mil citações e continua orientando pesquisadores. Um currículo que atrai interesses até de fora do Brasil. Esta equipe de TV da França acompanhou a rotina de Maiana por uma semana na USP. A França se interessa por cientistas que representam o futuro da tecnologia, da ciência, do corpo humano. E a doutora Maiana, em particular, encarna isto pelo lado da genética, ao detectar doenças e tentar achar a cura. Por isso estamos aqui, disse o jornalista. Hoje a genética realmente é a ciência do futuro e ela vai revolucionar a medicina. Se para esta revolução que promete fazer o ser humano viver mais e melhor, é preciso observar as estruturas mais íntimas do nosso organismo, olhar para os lugares mais distantes do universo pode ajudar a entender a vida. É o que tem feito uma outra cientista brasileira, em parceria com uma das mais importantes agências espaciais do mundo. Por trás destas belas imagens está a astrônoma Duília Fernandes de Mello. Eu achava incrível abrir as revistas, na época era a revista Manchete, a gente abriu as revistas e via aquelas fotos maravilhosas. Gente, como é que isso chega aqui lá de pertinho, de Júpiter? Ninguém sabia me explicar. E eu falei, não é que é a mesma coisa? Um dia eu vou saber as respostas de todas essas perguntas. Aí eu decidi que ia ser astrônoma. Por 20 anos, Duília trabalhou no instituto que estuda as imagens produzidas pelo famoso Hubble. Lançado pela NASA, este supertelescópio revelou ao mundo um universo cheio de cores. As imagens do Hubble, essa beleza das imagens do Hubble, tem por trás também delas a beleza da evolução do universo e até da vida, da nossa vida. Foi olhando uma das galáxias em 1997 que Duília descobriu uma supernova. Gente, a luz saiu de lá e demorou 53,6 milhões de anos para chegar aqui e foi a primeira vez. Eu mudei o instrumento, observei e vi que era uma estrela que tinha explodido. Hoje, a astrônoma que usa um anel com um meteorito quer estimular a curiosidade nas crianças. Pelo projeto Mulher das Estrelas, desde o ano passado fez 22 palestras, algumas para adultos, como esta no Fórum de Inovação em São Paulo. Ela é um projeto para inspirar o jovem a seguir carreiras e seguir os talentos dele. Se o seu talento é ciência, não fique com medo, segue a ciência. Se o seu talento é engenharia, segue a engenharia. O que a gente quer é o jovem feliz, porque o profissional feliz é um profissional que vai ser bem sucedido.